Durante esta semana, jovens do mundo inteiro terão a chance de um encontro com o Papa Francisco. Encontro que o padre italiano radicado em Aracatuba, Luigi Favaro, teve no mês passado. Durante viagem à Itália, ele participou de uma missa matinal no local onde mora o pontífice, na Casa Santa Marta, no Vaticano. Uma oportunidade concorrida por mais de 4 mil padres. Depois que eu tive o encontro com o cardeal, ao qual eu pedi uma ajuda para conseguir encontrar o Papa, ele me disse, padre, tem 4 mil padres e bispos na espera. Eu perdi a esperança, mas dizem que a esperança é a última que morre. E aconteceu que o pedido que eu fiz através do cardeal ao secretário do Papa, deu resultado. Depois de 3 dias, o secretário do Papa telefonou e disse, o Santo Padre o convida para rezar missa no dia 10. Após a missa, o padre Luigi teve cerca de 3 minutos para falar com o Papa. O pouco tempo para os ponteiros do relógio ficou eternizado nas fotos. Momentos inesquecíveis para o padre, que destacou uma das principais marcas do sumo pontífice, a simpatia. Um pai alegre, que quer transmitir para o filho, naquele momento eu me senti um filho dele, realmente toda alegria de encontrar, encontrar-se com o pai. Então foi um momento realmente, é um grande homem. A Jornada Mundial da Juventude 2013 é um dos maiores eventos católicos do planeta. Durante toda a semana, as atenções da igreja estarão voltadas para o Brasil. Já de acordo com o padre Luigi, as atenções do Papa Francisco estarão voltadas para os jovens de todo o mundo. Realmente o Papa entrou pelo coração dos jovens. Ele falou que os jovens, a juventude é a menina dos olhos, das famílias, da sociedade. Então ele entendeu realmente que o jovem precisa ser amado. Eu mais aprendo deles do que dou para eles.